Como se não houvesse amanhã. Ó, quão grandioso! Que poder maravilhoso mantém a terra à minha volta! Há cintilantes estrelas e o sol brilhante, presentes gloriosos que me cercam. Montanhas cobertas de neve, riachos murmurantes, árvores verdejantes, doces flores, prazeres prolongados. O tempo, a duração, desconhecemos. Tantos motivos para louvar a Deus, o nosso grande arquiteto. Do pó ele tudo formou. O pó! O que poderia ser melhor? O homem faz coisas a partir do que existe, mas Deus não precisa de nada. Mesmo as pequenas sementes que plantamos são, para o homem, resistentes. Sem Deus, quem enviaria a chuva? Quem nos concederia as estações? Produziria a florada, os botões e depois as flores, sucessivamente, com lógica? É o amor de Deus que nos dá todas essas dádivas incomensuráveis. De boa vontade e com prazer ele nos traz bênçãos, muitas bênçãos. E o que Deus quer de nós em troca? Uma devoção plena e completa. Que depositemos nele todos os nossos cuidados, sentimentos, mágoas e emoções. Deixando que ele nos oriente e encaminhe as nossas vidas. Não omitindo nada dele, o nosso amor, nossos cuidados, afetos. Pois é Deus quem nos dá vida, quem a preserva com o seu poder. E abençoa aqueles que servem a sua causa, a cada momento. Sim, a toda hora. Nenhum ser na terra se compara a ele, pois tudo é criação sua. Ele é o governante do mundo, o rei de todas as nações. Embora o homem peque e dê as costas pensando que seja mestre. Todos os seus poderes mundanos um dia se acabarão. Sem Deus, será um desastre. Mas Deus não impõe o seu amor. Somos livres para que façamos nossas próprias escolhas. Se desdenharmos da sua maior dádiva e não apreciarmos essa voz mansa. Então, escolhendo não o acatar, renunciaremos à graça futura. Deus nos deixará por conta própria, pois decidimos. Não precisamos de ti. Acautela-te, ó tolo pedaço de barro, todas as tuas riquezas perecerão. O teu ouro desaparecerá como o vento, esse ouro que agora prezas. E no teu leito de morte? Quem vierá a tua alma para glória? Ninguém. Ninguém. Pois recusaste, e então será tarde demais para te arrependeres. Não esperes o tempo passar. Não causes tanta tristeza a ti mesmo. É hoje. Aceita o Senhor teu Deus. Não esperes. Como se não houvesse amanhã. Amém. Tchau. Obrigado.